Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado! Hoje em Minecraft eu me juntei com alguns amigos meus para fazer algumas explorações, construções, conhecer um pouco mais Só que aconteceu uma coisa muito estranha dessa vez galera, tinha um ser maligno em volta da gente ali aparecendo E a gente ficou bem assustado, vocês já devem saber quem é, mas então eu vou lá mostrar para vocês como é que ficou essa exploração Ficou muito boa e vamos lá para o jogo Tá todo mundo no dia zero né? Ahn, dia zero É antes da linha mais comprida que tem na F3 Tá no final do mapa redondo, tipo local difficulty, tá tipo day zero O meu tá certinho Eu tive que achar, mas o meu tá certo É, eu também acho que tá certo Mas relaxa, confia, confia É na esquerda ou na direita? Na esquerda Alguém já pegou pedra? Eu Poderia fazer a boa para os amigos Você poderia fazer a boa Já ficou de noite, a gente não pode dar time set daí Então, atenta Vamos cavar um buraco Vamos cavar um buraco fazendo buraco Eu já estou com machado Eu já estou pegando bastante madeira para nós, tem o mod de quebrar a árvore rápido E a lua começa A primeira noite de Herobrine Muito tensão, meus amigos Mas é assim, gente Eu vou botar o talo Meu Deus Aqui ele tá tipo... O bichão tava nervoso Com mais sensível comum e com mais delay de caça Meu Deus O bicho tava nervoso Ah, pera aí Ele tacou fogo na minha base, mano Ah, eu vi, eu vi na live Ele aparece nos piores momentos Você tá tipo minerando, você olha pra trás Ele tá ali olhando pra sua cara por um segundo Ou na janela, se você bota a janela de vidro assim Ele fica olhando pra você Tem que ir pra colocar no F aí, ó Pra iluminar Uh, valeu Nossa Eu peguei do pirão É, pega a tocha, bota no F que tiver com shaders, né É que não tá com shaders, não vai adiantar isso Ô, o cara roubou meia vela aí, mano Roubou meia vela O cara roubou meia vela, eu acho Tá bom que, meu A lua, ela tá meio que iluminando bem meu jogo, né Aqui com... Pô, eu tinha que botar o shader, mas agora eu tô com preguiça A noite está linda Olha, o shader dá pra colocar quando você tá jogando, viu Mod de links, complementar shaders, é maravilhoso esse shader Bora minera Achei carvão Gamer Carvão é bom, hein Eu vou deixar ele assim, do jeito que tá o mod Se a gente ver que não tá acontecendo nada, eu aumento a chance dele Me possuíram aqui, mano Foi aerobrante Hum, te possuíram, não é mesmo? Uhum Nossa, foi pior que esses tempos atrás Eu tava reassistindo pro... Pro vídeo de um milhão lá Que eu preciso... Especiar depois A parte do pirão é a única que eu tive que assistiu Faz parte, faz parte Faz parte É, então Nunca mudei, né, mano Tá tudo bem, mano Ahn... Music and sounds Saiu e fui embora Eu nunca mudei E saiu da partida, mano É, porque eu... Botei os shaders dele Deve ter explodido Deixa eu... Coisa aqui Olha, tá plantando ars Ah, tá... Mano, cadê os bichos? Cara, tô lá no normal, velho Galera, já cavei um mundo pra baixo aqui, mas... O que vocês quiserem eu posso fazer isso aqui também, ó Não, não, não precisa não, não, o Pipim tá bem Não precisa de nada Cara, para com isso, cara Para com isso Eita Mas já começou, velho É que... É que... É que... É que... Tava ali só matando uns creepers Para ver se eles estão... Gente... Por que que tem uma coisa aparecendo muito grande na minha tela aqui? Quando você quebra a árvore? Não... Ah, tá dizendo que minha... Até agora que monte que faz isso Quando tem uma ferramenta que tá quebrando Aparece uma mensagem na tela, mas assim... É só isso, mano Ah, tá... É só ignorar Eu já tava um pouco assustado aqui já, cara Sou um cara assustado, né? Já... Vai quebrar sua picareta aí, mano Você sabe que eu sou um cara muito assustado, né, cara? Mano, sim Eu quero muito ver vocês levando susto, cara Uh... Professor Settgear Can't switch between single buttons Não... Sou o homem da Sniper Auto-refill Hum... Parece que se tornou impossível carregar um ser humano aqui dentro dessa caverna É, né? Se você segura shift e aperta em alguém, você levanta a pessoa, né? Uma informação muito importante que você dita Sim, sim, sim Isso é uma grande relevância Ok, gente Como é que tá nossa linda casa? Vamos... Nossa, essa casa tá horrorosa, né? Não para assim, cara Pô, que isso, cara? Meu Deus, olha o tamanho dessa casa Não tá um maluco mais ignorante, cara Que isso? É só pra gente passar os primeiros dias, calma É, depois a gente... É, cara Ah, já saí A gente acaba aqui, ó Que a primeira noite tá de noite ainda, não tá? É... Acredito que sim Tá de noite, sim Então... Espera acabar essa noite, daí a gente vai construir a casa Porque praticamente a gente iniciou na noite É, verdade Por que que você não tem uma picareta volta? Faz o galo, cadê o galo acordando? Vai ficar de dia Aqui, 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 ó Faz o galo Uhuuu Faz uma perguntinha A gente, por acaso, tá em cima de uma ilha? Não sei Uma ilha, né? Perguntei um pouco específica demais Porque assim... Eu achei um monte de coelho, ó Morram Morram Que isso, cara? Porque é o seguinte, gente Eu não consigo cavar pra baixo Porque só tem água Ah, tem que dar a volta, mano Agora com o novo modo de cavernas, cara O negócio tá... Mano, você acha umas coisas muito loucas minerando Cês viram esse negócio aqui? Waystone Que tem uma aqui do lado? Ah, isso! Pega, pega, pega Então, é disso que eu tava falando Se a gente achar duas A gente pode teleportar entre elas Onde elas estiverem colocadas É muito bom Sempre tem waystone em vila Então é bom... Algumas é bom deixar Pra, tipo, ter lugares pra ir também Gente, alguém sabe como que... Tirar água? Precisa do balde, né? Não Mineira por lá ao redor, mano Não, eu quero... Eu quero... Eu quero ir ali, cara Cara... Por que você fica... Mano, por que você fica... Por que você fica me prendendo assim, cara? Você não deixa fazer nada, cara Desculpa Quero ir ali Desculpa, mano, tudo bem, mano O cara é mó dramático, tá ligado? Ué, vou morrer Tô muito mal Opa! Primeiro ativamente Ah, eu vou deixar... Que isso? Piii... Por que tem que ser comigo, tá ligado? Pirão... O... O Herobrine... Viu o pirão Por que apareceu ativamente Sim, apareceu aqui da gente Nossa, eu ia falar... Mano, eu tô vendo uma construção muito estranha Mas acho que vocês fizeram essa... Essa coisa de pedra Não Esse garfinho? O garfinho, é Nossa Eu que fiz pra marcar que tipo, tem esmeralda aqui Temos de luz Galera, encontrei... O suco Que? Que suco? Diamantes e... Cobres e carvão e tudo que você pode imaginar Você achou diamante? Eita! Pepino! Como assim achou que é o Kevin? Ah, era ele! Você viu o Herobrine? Eu vi! Eu vi! Meu Deus, como assim? Ai, que susto, porque eu vi Kevin Pensei que era eu Ai, que susto, cara É que eu não fico ativamente Eu já tô voltando correndo, velho Porque eu achei que era ele Eu achei que era É que esse ativamente é do... Ó, tá fazendo bolinha estranho Tá fazendo bolinha estranho Tá fazendo bolinha estranho Alguém me ajuda aqui, por favor Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Nossa, eu sou muito bundel, velho Eu vou ficar sozinho Volta, volta, volta Tá ficando de noite Melhor a gente ficar junto um do outro Ai, meu Deus do céu Ficar junto Não sei o que você Mano, eu achei que era alguém de vocês, velho Pois é Isso vai ser uma coisa Que vai acontecer bastante se pá A gente vai ver alguém E não vai se tocar que não... Que tipo Não é Não é alguém Ai, eu vi ele Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele Ele tá correndo Ele tá indo embora, isso Vai embora, vai embora Corre Mano, ele tá correndo Ele tá indo embora, mano Pô, mano, não faz isso não Ele quer me matar do coração, velho Ele tá indo embora, eu tô vendo ele ainda, mano Cara, ele só fugiu, ele só fugiu, mano É claro Caramba, meu Caramba, meu Nossa, cara Se eu visse alguém gritando assim, eu ia fugir também Caramba, eu tô vendo Eu vi se um cara foi espada correndo dentro da nossa casa Eu também corria, mano Eu também, mano No mínimo Galera, eu fiz isso aqui, ó Pra gente saber que aqui tem um Que esse local tem entrada pra uma dungeonzinha, tá? Show É ali É aqui do lado da casa? Uhum Você pegou aquelas esmeraldas que eu coloquei no garfinho lá? Oh, this cat, man Obrigado, gente Se sem você, eles iam morrer, na real Oh, my God Nossa, ele ficou bonito Nossa, ele ficou bonito Fica bonito Ai, cara 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 Mano, eu já tô me cagando todo já, velho Sério Tô voltando pra ele na velocidade da luz, mano Caralho Caralho Como é que eu fiz isso? Caralho Ai, que susto Ai, mas só uma caveira Socorro, gente Eu sou muito bundão, mano Não sirvo pra isso, mano Tem alguém que ainda não recebeu o Ativement do Kevin? Tem Tem eu Ele só cheirou meu cangote Mas eu não precisei chamar o Kevin ainda, mano Kevin não viu o Ativement do Kevin Vocês estão recebendo o Ativement de mim? Não Ai, eu fiz essa cama Ai Nossa, ainda bem que eu nasci pertinho, né? Cara Nossa, o Enderman tá perto pra caramba, né? Olha como ele tá... Olha como ele tá perto da gente Que bizarro Eu não gosto de Enderman Oxi Enderfóbico Endercismo Mano, a gente tá com uma casinha bonitinha já A gente tem cama Botões Owen Stone Fornos Hum... O que que tá faltando? Como é que eu escolho a marcaçãozinha? Tá faltando uma caminha pra mim, será que não tem? Aperta a Enderfóbico É que tava aqui, tá? Deu uma mastigada Cara, nem arranca um pedaço, ele dá uma mordida É, ele dá uma mordidinha Uma mastigadinha Uma mastigadinha Eu dei uma mastigadinha Vem, não vou precisar Pô, eu tenho muito carvão, tá mano? Eu também Ô, isso é bom, hein? Cuidado pra você não pegar fogo, cara Pô, tem um... Eu achei aquelas torres dos Pillagers aqui O que que tem lá? O que que tem lá? Pillagers Posso ler Temos Pillagers Matou no argumento, véi O que que tem lá, pai? Olha, Lobo Pillagers Achei uns lobos, gente Lobo, nice Eu tenho osso Olha que legal Oi, oi Kevin Oi Mano Ele apareceu pra mim, véi Ai, meu Deus Ele apareceu nas minhas costas Eu fui virar pra colocar a tocha Ele tava atrás de mim, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano O que que tá acontecendo, véi? Gente, tá chovendo Essa tempestade não é normal, galera Se preparem O Eurobride tá... É que a gente tá chegando no terceiro dia Eu já tô dando raid kit já, véi Eu não sei Já tô pra dar raid kit Vem aqui com a gente Não fica sozinho mais, não É isso Ele tá aproveitando um relâmpago É, vamos dormir, galera Olha, ele tá cavando aqui, véi Ele tá cavando aqui do meu lado Eu sou eu, sou eu Ai, meu Deus Eu já tô alucinando Já, cara Ele tá cavando aqui Ele tá cavando aqui do meu lado Ele tá cavando do meu lado Quando ele... Quando ele cava perto de você Você recebe o ativo É, ele faz o problema de cavar mesmo, viu? Eu quero a cama Vamos, gente Vamos dormir Na chuva? Vem todo mundo aqui, vamos dormir Vamos tirar uma sonequinha Dormi na chuva, que delícia Nossa, coisa ruim de fazer Gente, às vezes ele é... Apareceu alguma coisa ali na minha frente Ou pressão minha? Ah, era zumbi Apareceu eu... Dia 3, hein, rapaziada Dia 3? No F3 tá, pelo menos Tá, a gente não recebeu o ativo É, mas é bonito Ó, o Krann... O Krann tá em choque já ali, mano Tá em choque? Calma, tá tudo bem, mano Rufo? E aí, quem quer vem comigo? Não chore Não chore, Kevin Isso tá tudo certo Ai, meu Deus Mano, foi só abraçar ele Que o Herobrine Ele ganhou o ativo do Herobrine Mano Você é o Herobrine, Sandro Ele tá... Ele tá travadaço, assim Ele ia chamar o ativo, mesmo Ele tá em estado catatônico, galera Estado catatônico Ativar estado catatônico Voltei, galera Fui no banheiro ali pra trocar a fralda Você recebeu um ativo, gente, Kevin Sério? Eu tava te abraçando Você tava em catatônicos Você tava catatônicos Eu precisava trocar minhas calças aqui Porque eu tava todo cagado, velho Botou uma outra cueca Qualquer um para raiva em cima aí Qualquer coisa Seguinte, ó Boa Quando vocês quiserem Quando vocês quiserem Dá pra gente descer lá na dungeon, tá? Vamos Eu deixei o caminho feito lá Vamos, vamos Vamos todo mundo É um trabalhadoresinho Vamos todos se juntarem Desceram uma dungeon Das cavernas Vamos todos juntos Bora Bora que bora Alguém tem mais iron aí? Mais um? Eu tenho um É pra ter no baú ali, mano É pra ter no baú ou na forneira Eu ia fazer uma espada Daí eu ficar com uma espada de iron Pra defender todos nós Muito obrigado, meu pão É pra ter na forneira também Mano fizeram a cara de uma caveira, velho Esses caras é muito bom Tinha um Tinha um que eu abri o baú Ele tava atrás do baú Me olhando pela janela Eu não vi Ai, ai, ai É, cuidado Você sufoca as pessoas Se você... Como é que eu solto ele? Ele tem que sair Nossa, eu quase matei ele, velho Nossa, é aqui? Vocês fizeram uma entrada? É, fiz uma entradinha Vem ver que bonitinha Vem, tá todo mundo aí? Vamo minerar, pô Vem ver, galera Fiz aqui especialmente para vocês Hora de minerar! Vem, galera Vamos nos divertir com o Herobrine Yeah, Herobrine Vem aqui Vem! Ai, ai Tira, tira Não faz isso Se o teto é pequeno Eu ia tentar rimar e falar alguma coisa Mas não soube que falo Se o teto é pequeno A dor é... Meu pé é veneno Eno Eno Guaraná É isso Tá, isso aqui é a bebida dos shaders Ai, cuidado gente Que daqui tá bem perigoso Cuidado Tem que tomar cuidado Nossa, realmente tipo não... A gente tem que ir com calma aqui Ai! Meu Deus! Caiu em cima do bebido? Quase, mano Ah não, ele tem um negócio de brilho ali Nossa, quase que eu fui Cuidado Eu tô... Eu tô... Redstone Pra ajudar ele André Não olha pra trás Olha... Eu vou ass... 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 Eu tô tendo... Cazum, olha pra trás Cazum Ai, p*** Metacran! Hello! Você está bem? Cazum, olha pra trás É, p*** Tem o Yoshi É, p*** Que isso? O que é isso, tem um bicho dourado aqui embaixo d'água! Tem uma lula, mano! Brilhante! É, agora tem algo! Não, pera, que que é aquilo? Não era, mano! Mano, não, pera aí, não era o Victor aquilo, era uma menina com umas chiquinhas? Eu acho que o Herobrine apareceu de um jeito muito estranho aqui pra mim, gente. Era uma menininha! A gente ia falar pra você parar com isso. Onde é que você foi aqui do... Agora eu achei com diamas e um villager. Ah, nossa! Foi mal! O que você fez com diamante? Eu fiz carvão. Podia mesmo? O que você fez com diamante? Eu fiz carvão? Eu fiz carvão. Eu fiz carvão. Criadas de química, tá? Pô, aqui é um intelecto muito alto, mano. Eu fiz carvão, foi mal. Você fez com diamante, cara? Eu fiz carvão. Eu fiz carvão. Ai, caramba, pirão! Victor! Nossa, assim... Cheguei, cara! Até que enfim! Não, esquece de apertar o negócio do TP ali. Perdei. Isso! Mano, alguém fez um barco. Eu, eu, eu. Eu achei um barco aqui. É o meu barquinho. Ah, que susto. Avistei uma vila. Hum, boa. Uma vila é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.